e aí pessoal segunda-feira 14 de março de 2022 estou aqui mais uma vez pessoa registrando aqui este momento olha só que beleza olha essa nuvem ali na serra ali na serra da pedra talhada aproximadamente da fazenda pedra talhada estou aqui diretamente da rua 25 de agosto olha só pessoal que que temporal estou aqui restando aqui mais este momento bonito são mais ou menos 5 horas e 52 minutos da tarde aqui na cidade de joaquim gomes alagoas tempo nublado muito lindo mesmo hoje aqui a previsão para muita chuva agora à noite pessoal só vai para toda a galera do mato grosso goiás são paulo goiânia rio de janeiro que curtei o nosso canal e vem aí comentando os nossos vídeos o tempo nublado aqui ó e a previsão pessoal é para cair muita chuva agora à noite aqui ó e aí o que beleza né só benção o sol essa região mais que chove aqui e alagoas é a cidade de joaquim gomes é a cidade mais que chove graças a deus aqui na região da zona da mata lagoana pessoal olha só que temporal bonito o inverno se aproximando e é isso aí pessoal um pequeno vídeo para a gente curtir aí hoje à noite daqui a pouco vai estar no ar e estamos aí né sempre aqui registrando trazendo para vocês informações em tempo real previsão para muita chuva e hoje aqui nas alagoas então pessoal isso aí fica aí bem informado acompanha o nosso canal e até a próxima atualizações e aí